O coordenador da luta contra o ebola da Organização Mundial da Saúde, Bruce Ellward, comemorou avanços significativos durante conferência em Genebra, na Suíça. O especialista informou que nesta semana foram registrados 30 novos contágios pelos vírus, 9 em Serra Leoa e 21 na Guiné. Bem menos que na semana passada, 82 casos, e na retrasada, 150 registros. Mas Bruce afirmou que a epidemia de febre hemorrágica ainda representa um risco real. Há casos que estão vindo de fora das áreas de controle. Ainda há mortes nas comunidades e a comissão destacou mais uma vez que tudo começou com um caso. Da situação atual até que alcancemos o zero, o ebola continua a ser uma questão emergencial de saúde pública. Transmitido pelo contato com fluidos corporais, o ebola atinge a África Ocidental há um ano. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a doença já matou 10.500 pessoas dos 25 mil casos detectados. Legenda Adriana Zanotto